A direção, nós temos dois membros que são irmãs e dois membros leigos. A irmã Tereza é diretora, eu vice-diretora, a irmã Ana como tesoureira e Maria Bernadette como secretária, que é um membro leigo. Nós temos uma missão que o nosso trabalho, ele não é simplesmente fazer por fazer. Nós temos um norte que é oferecendo assistência integral, segura e de qualidade na área da saúde, baseada na espiritualidade franciscana e no carisma de madame.